Este projeto editorial, Arquitetura, Arte e Utopia, Universidade do Porto, All Meaning Little Books, é uma nova coleção de pequenos livros de estudantes finalistas da Universidade do Porto. Os objetivos desta coleção, por um lado, pretendíamos promover um debate alargado sobre estas temáticas relacionadas com a arquitetura, com a arte e com a utopia, principalmente no potencial de interdisciplinaridade e por isso é que várias unidades orgânicas participam neste projeto. Por outro lado, apostámos numa qualidade editorial significativa, quer em termos de texto e imagem, quer em termos de layout que é obtido. Esta coleção tem a chancela da O Porto Press e também a chancela da Scope Editions, que é um projeto editorial muito ligado à investigação, nas áreas de Arquitetura, Arte e Imagem e integrada no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. A coleção, neste momento, começa com quatro publicações. Elas, coincidentemente, começam com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, mas já estão agendadas, portanto, trabalhos de estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. E, por fim, referir que um destes trabalhos, nomeadamente o trabalho de Raquel Lagoa, foi selecionado para um prémio Arquipri através de uma menção especial de pensamento e crítica. E, portanto, acreditamos que isto é um projeto realmente importante e que vai encorajar e que vai possibilitar não só a divulgação e a promoção de trabalhos considerados significativos de estudantes finalistas, de várias unidades orgânicas da Universidade do Porto, e encorajá-los e, digamos, permitir a sua aproximação à investigação dos Centros de Investigação da Universidade. E, portanto, acreditamos que, 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 portanto, Obrigado.